Bom, a língua portuguesa é muito vasta, chamada língua de cultura, um milhão de, dois milhões de palavras, mas eu não encontrei ainda uma palavra para adjetivar essa viagem. Espetacular, extraordinária, essas palavras não são suficientes para... Porque, veja, é uma viagem eivada não só de grandes vitórias para o Brasil, mas é uma viagem de grandes derrotas dos Estados Unidos. E é uma derrota atrás da outra, que o Lula chega domingo, segunda-feira aterriza no Brasil, quem? Ele mesmo, Sergei Lavrov, aquele diplomata que começou sua carreira em 71 na União Soviética, 20 anos antes de acabar a União Soviética. Então é um cara que vem da escola bolchevique, né? Bom, o Putin começou quatro anos depois dele, em 75. Então é um mundo de mudanças muito aceleradas, o Conde. Nós estamos impressionados. Aquela frase que o Xi falou na porta do Kremlin quando estava despedindo, presidente Putin, nós estamos presenciando as mudanças mais aceleradas nos últimos 100 anos. Ele está inteiramente com a razão. As minhas impressões, eu fiz até um pequeno roteiro aqui para os nossos telespectadores, mas não vai dar para a gente fazer porque o tempo ruge, como diz a lenda. Mas se eu pudesse classificar, começando pelas derrotas do imperialismo que Lula trouxe na bagagem, eu diria que a derrota número um, a mãe de todas as derrotas, foi o protocolo. Eles assinaram um protocolo de 49 pontos, que na verdade virou um comunicado à imprensa com 49 pontos. Um dos itens deste protocolo determina estudos no Ministério da Fazenda no Brasil e no Ministério das Finanças chinesa para que estes órgãos iniciem estudos e procedimentos para o comércio bilateral em nossas próprias moedas. Isto é impensável, Conde, você fazer compra e venda com a China, não usando o dólar, usando o nosso combalido realzinho, mas que agora está muito forte, e usando o yuan da China, que agora também está muito forte. E não são os primeiros dois países que assinam este acordo de comércio em moedas locais. Isto é golpe duro. Isto é um golpe naquela arquitetura financeira que ano que vem vai completar 80 anos, que é 1944, na pequenina cidade de Bretton Woods, interior de New Hampshire, nos Estados Unidos. Ali que decidiu que tudo só pode ser em dólar.